Isso devia ser para a gente andar à porrada se eu tivesse queimado com o químico. Foi isso. Só que como eu fui lá fora duas vezes, ela respirou. Ah foda-se. Vai à frente que és homem. Caralho! Caralho! Isso não é o que você quer ter acontecer quando você está em um voo. Exato. Nós precisamos encontrar um caminho no deck. Hashtag, meus pensamentos, exatamente. É pá, para de dizer hashtag. Fala normalmente, ninguém fala assim. Climb up, pera, pera, pera. Consegues? Ei, olha isso. Estou a tentar. Estou aqui. Estou aqui. O que você acha? Estão lá? Para. Não acho que podemos ir mais abaixo. Eu diria que isso é a caixa principal. Estás pronta? Sim. Pé de ladrão. Como é que o helicóptero vem se eu não chamei o helicóptero da outra vez? Temos de arranjar a forma de... Comunicar. Comunicar. Tem algum rádio, digo. Não funciona. Ui, pera, pera, pera. Estava aí qualquer coisa. Apanha isso. O que quer que isso fosse. Apanhaste? Eu me apanhei toda enforajada. E dá para pegar? Dá. Eu estou agarrado. Não. Espera, espera, espera. Eu posso falar contigo. Agarra nisso outra vez. É? Agarra. E eu chego aqui. Não. Está-me só a mostrar que está aí que dá para ver. Não dá para agarrar nisso, para não? Não, não, não. Será que é para mim? Pode ser que seja para mim. Sai de lá daí. Pode ser. Não. Não. Não, está a dizer que não dá porque está tudo partido. Aqui é um escadote todo partido. Pá, esta gacha é simpática. Encontraste alguma coisa aqui? Uma cena com um cadeado fechado. Vê lá se não me consegues agora agarrar naquela pá para partir. Bom, então eu vejo aqui o que é que se passa. Então? Não. Não há. Então não há. Então se eu tenho o coiso, porque é que eu não posso usar a coisa que eu tenho? O que é? Eu tenho uma faca, supostamente. Não há muito. Acho que os largados, quando viste, também não deixa agarrar a pá. Olha, está aqui uma cena aberta. Olha, está aqui uma porta. E tem aqui uma cena aberta. Olha, tu foste aí para a cena aberta. E mostraste-me a mim também. O que é que está atrás de nós? É o coiso. 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 Eu vou, você vai. Queres ir? É igual. Queres ir tu ou não? É de si, tu. Eu? Ok, é algo, algo. Agora fiz algo. Era para decidir antes do tempo, caso contrai aquilo bloqueava. Ah, não, eu deveria ser a pessoa para ir. Ahn... Yeah, está-se bem. Vai, força. Tudo bem, seja um herói. O que eu me importo? Você está bem? Você sabe que eu estou. Olha, está aqui o resto da escada. Não vais conseguir subir. Claro. Olha, talvez há outro caminho. Deixe-me olhar. Pois, eu vou ter de ir para aquele lado. O que eu tinha dito. Não sei. Sim, porque eu tinha visto esta porta aqui e tinha dito. Olha, está aqui uma porta. Ahn, não. É o resto da escada daquilo. Não dá para subir. Então eu vou para o lado onde estava... Ahn... Não dá para vir para aqui. Estou capaz de ter de ir atrás de ti. Espera aí. Ahn, caralho! O que é que te aconteceu? Está cheio de água. Está cheio de água. Ahn, caralho! Ahn, caralho! Oh, caralho! Como é que eu te salvo? Ok. A água está chegando rápido. Vai buscar a puta da pá. Por que é que isto não me deixa? Calma, rapaz. Por que é que ele não me deixa mexer? Menos de estúpida! Menos de estúpida! Estúpida! Não, estúpida! Ali! Ali! Eu canto! Isso! Parte! Parte! Parte, cabra! Parte! Parte! Parte, cabra! Foda-se! Dá-me um controle, mano! Isto está-me a matar! Está-me a matar! A hindra! Procure a hindra! Procure a hindra! O que é que vai dar? Isso! Estúpida! Para esta merda! Atrasada mental do caralho! A ser- Smash-hinge! 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 Smash-lock! Smash-lock! Hinch-hinge! Hinch! Ok. Vou seguir na... Burra do caraças pá! Fica a olhar! Ah olha isso está a se encher de água, olha isso encheu-se de água, só demora o tempo todo até ocupar-te o corpo inteiro, não, só depois de tu estares com a cabeça de fora é que eu vou salvar-te da porcaria da tua vida, caralho para a gás rapá. E a cena da duvardeça estava mais partida do que o que? A duvardeça estava mais partida do que o... Do Peloque que há... Para aqui? Parece que ainda tens a faca. Para aqui? Parece que ainda tens a faca. Não, está, está, está ali, está ali. Porquê que ela não deu com a faca? Esta gás é tão estúpida. Realmente. Estou a ver o... Está a ver que és a Júlia. Ui, isto é aquela cena em que eles supostamente vão me tentar matar. Portanto, se eu ficar fechado do outro lado da porta, estou fechado. Mas existe uma cena qualquer em que tu estás na água e que estás a gritar. Olha, a água vai sair agora. Exato. Estou tendo mal uma visão. Estou outra vez no avião. Estou a morrer. Estou agarrado. Estou agarrado. Estou a ver aqui morto. Estou a ver na água. Estou a ver aqui morto. Não estou morto, lembra-te disso. Também estou a ver o gajo morto. Está a porrada com ele. Ele está-te a tentar apanhar o gajo. Ah, não consegui dar o soco. Esta merda mexe com demasiado devagar. O gajo vai atrás de ti. O gajo vai atrás de ti. Levou atrás dele. Levou atrás dele. Ele reavivou-te. Levantou-te a cabeça. Tu és Paulo, da direita ou da esquerda? Não sei. Se acordou é o mau. O que é que eu tenho vestido? Olha, estou a afogar o gajo. Estou a afogar o gajo. Estou a afogar o gajo. Estás a afogar o gajo? Estou a afogar o gajo. Ok. Não consegui. Não consegui. O gajo vai me apanhar. Eu não vou precisar fazer nada. Estás a decidir. Fale! 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 Consegui! Consegui! Fale! 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 Por isso era a visão. Era ela a dizer do it. Sim. Mas agora eu não sabia se eras tu, se era ele. Imagina que eu tivesse do it e matava o gajo. Não fazia ideia, pá. Na minha visão eu estava a ver o gajo como zombi e eu como... Estás bem? Estás bem? Estás? Não estás? Estás viva? Filha. Temos de ir. Filha. Temos de ir. Desculpa, mas... Você fez a mesma coisa. Foi ele ou nós. Exato. Está vivo! Está vivo! Foge! 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 Foge, caralho! Burros! Foge, burra! Bora! Corre, corre, corre! Isto vai ter que ir. Cuidado! Vamos ter que fazer aqui escolhas importantes. Não, não, não. Quick Time Events. É aqueles em que carrega no botão. Ah, ok. Presta atenção. É da Julia, eu sou o outro. Vamos subir, vamos subir. Matamos o Danny. Vamos subir. Vira! Corre, estúpida! Carreguei no botão errado. Estou bem, estou bem. Estou bem. Carreguei no triângulo em vez de quadrado. Para que lado? Corre. Em cima das caixas? Não, não, não. Ao contrário. Ao contrário? Sim. Ok, corre. Quedado! Quadrado! Oh não, esta é aquela merda que eu tinha dito, da porta. Com o que caralho, com o que? Tenho a chave de as vezes estúpida. Bora, quadrado, quadrado. Conseguimos. Quadrado. Ah, eu sempre, foda-se. Esta merda não virava nada, depois vira tudo, depois não vira nada outra vez. Oh caralho, mais dois. E o irmão não o vai salvar, já viste isto? Ah, o irmão vai trazer o helicóptero. Ah, pois, pois, pois. Não, estamos bem fora do barco. Não, estamos bem fora do barco. Não, 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 não. Não. É os gases. Já tive a garantia que era os gases naquele momento. É que ela sai e aquilo fica normal. Quando ela volta aquilo ficava químico. Quais. 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 ouvir uma coisa? Ah, não quero spoilers. O que é que achas? Ok. É sem spoilers ou precisamos de ajuda? Rápido. Sem spoilers. Sem spoilers. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Talvez você começou a perceber algo. Que tudo e todo mundo. Talvez não seja o que eles parecem ser. Espero que isso ajuda. Talvez. Bem, você não está emocionado para descobrir o que seus pobres desculpas estão fazendo de tudo isso? E como você pode evitar alguma mais necessária tragédia? Vamos. Voltá para isso. Falta logo. Ok.